Salut tout le monde, eu sou Adil Ferreira e hoje vamos aprender como pedir uma pizza em francês. Eu sei que hoje em dia o pessoal usa muito o aplicativo, mas pode ser que você tenha que fazer uma ligação para pedir uma pizza num hotel e eu vou te dar um diálogo de exemplo aqui, tá bom? Nós já vamos começar. Lembra que tem mais dicas lá no blog, o link tá aqui na descrição do vídeo. Já vamos começar, ó. Nós temos um diálogo aqui entre o Luc e a Marie. Então, o Luc trabalha na Pizza Pronto, ele atende o telefone e diz Bonjour, que não precisa ser bom dia, pode ser um oi, tá? Bonjour Pizza Pronto, que é o nome do restaurante. J'écoute votre command. Eu escuto o seu pedido, estou escutando o seu pedido. É uma resposta já pronta. Bonjour. Je voudrais, eu gostaria, eu quereria, une grande pizza, uma pizza grande, ainsi qu'une petite, e também uma pequena, s'il vous plaît, por favor. Pas de problema, sem problema. Quelle garniture? Que recheio? Quelle garniture? La grande, avec des légumes, a grande, com légumes, seulement, só com légumes, e la petite, avec des anchois, e a pequena, com anchovas. Aí ele explica. Concernant les pizzas vegetarianes, com relação às pizzas vegetarianas, nous avons, nós temos, la pomodora, la pomodora, e la vivaldi, que são os nomes das pizzas. S'agissant des anchois, então, com relação às anchovas, concernant, alguma coisa, s'agissant de, é quase o mesmo significado. Nous avons, la del maré, nós temos, la del maré, avec un choix, com anchova, olive, azeitona, artichaux, arroca chaufra, tomate et pesto, tomate et pesto. Je n'ai pas regardé votre menu, eu não olhei o seu menu. Attendez, espere, je regarde sur votre site. Eu vou olhar no seu site. D'accord, tudo bem. Alors, ok, então, tudo bem. Pour la vivaldi, une grande pizza. Então, à vivaldi, eu quero a pizza grande, em tamanho grande, não é uma pizza grande, aqui, em tamanho grande. Et la del maré, en petite. Então, esse en grande, em tamanho grande, e en petite, em tamanho pequeno. Aqui, ó, é feminino, porque se refere à pizza. À livrer ou à emporter? Para entregar ou para levar? À emporter, então, ela vai levar, ela vai lá buscar. Elles seront prêtes, donc, combien de temps? Elas ficarão prontas em quanto tempo? Le temps d'attente est de 45 minutes. O tempo de espera é de 45 minutos. Vous voulez des boissons et desserts? Você gostaria, você quer bebidas e sobremesas? Então, a opção, aqui não é a fórmula, tá? A opção, menu, família. Compron, compreende, está incluso. Deux grandes pizzas au choix. Duas pizzas grandes na sua escolha. Quatro boissons, quatro bebidas, que pode ser Oeuf, bière ou soda, que pode ser água, cerveja ou refrigerante. E quatro desserts, quatro sobremesas. Por cinquenta euros. Por cinquenta euros. Ah, oui, c'est intéressant. Sim, é interessante. Finalement, j'ai changé d'avis. Na verdade, aqui não é finalmente, na verdade, eu mudei de ideia. J'ai changé d'avis. Esse Szinho a gente não vai pronunciar. Je vais plutôt prendre la formule menu, família. Eu vou, em vez disso, em vez de ter pedido aquelas outras duas pizzas, prendre la formule, pegar a opção menu, família. Que bebidas você gostaria, você deseja? Un dessert, na sobremesa. Nous avons des gâteaux au chocolat. Nós temos bolos de chocolate, gâteau au chocolat. Não é gâteau de chocolat, é au chocolat. Salada de fruit, saladas de fruta. Ou glace au chocolat. Então, sorvete de chocolate, au chocolat. A la vanille, baunille ou à la fraise ou de morango. Então, a gente vai usar a preposição a com esses sabores aqui e não de. Aí a Marie diz. Alors, ce sera deux sodas. Então, vão ser. Dois refrigerantes. Un jus d'orange. Um suco de laranja. Et une bière. E uma cerveja. Et le dessert, é sobremesa. Deux gâteaux au chocolat. Dois bolos de chocolate. Une salade de fruit. Uma salada de frutas. Et une glace à la fraise. Et un sorvete de morango, s'il vous plaît, por favor. Ah, donc, 45 minutes, alors. Então, ela se despede. Até daqui a 45 minutes, então. Ele diz. Attendez. Espere. J'ai besoin de votre nom. Preciso do seu nome. Bien sûr. É claro. Mettez-le au nom de Marie. Coloque isso. Coloque esse pedido. Au nom de Marie. No nome de Marie. Merci. Je vous en prie. Que é um de nada mais formal. Je vous en prie, Marie. Bonne soirée. Tenha uma boa noite. Então, esse foi o diálogo para você pedir uma pizza em francês. Tem outras opções. Você pode pedir por aplicativo. Mas aqui a gente aprendeu um pouquinho de vocabulário também. D'accord? Você sabe que tem mais posts lá no blog. O link está na descrição do vídeo. E a gente se vê em breve. On se voit. Tchau. Tchau.